A ameaça de bomba no aeroporto de Amsterdão. A polícia holandesa evacuou dois dos principais terminais do aeroporto internacional de Schrieppel devido a uma ameaça de bomba. Segundo a imprensa local, a ameaça terá sido feita por um homem que se trancou numa casa de banho da Aerogars. Com uma informação que as autoridades aeroportuárias não confirmam, a polícia militar anunciou, entretanto, ter detido um suspeito sem dar mais por menores. Vários voos foram adiados, mas até o momento não há registro de cancelamentos. Equipas de médicos e bombares foram enviados para o local. O aeroporto Schrieppel é o maior da Holanda e um dos que mais tráfego tem na Europa.